Então, eu estava conversando com uma pessoa, ela me perguntando o que eu achava, se seria possível, ela mesmo morando num apartamento, ela tem uma área grande num apartamento, se seria possível ela ter um cachorro de médio grande ponte, ou se o animal ia sofrer e tal, como é que seria a vida dele lá, que ela queria ter um cachorro, mas não queria privar o animal de ter uma vida saudável. Bom, aí entramos no assunto de exercício físico, começamos a falar sobre a importância do exercício físico. E eu mencionei para ela o seguinte, que eu vi, eu tive clientes meus, mais de um, eu lembro que eu tinha um labrador, depois um casal que tinha um pitbull, que era uma pessoa que morava em apartamento, apartamento grande, uma área, uma sacada ampla, mas morava em apartamento e o cão dessas pessoas tinha uma qualidade de vida melhor do que muito cachorro de pátio. Porque eu costumo dizer que você tem que ter ou espaço ou tempo, você precisa fornecer aquilo que o seu animal precisa em termos de sociabilização e exercício físico, o animal não pode ficar trancado, prisioneiro num apartamento, faz mal até para uma pessoa. Mas então, uma pessoa ativa, uma pessoa que tem como hábito o exercício físico, caminhadas, corridas, bicicleta, fim de semana, faz trilha, é uma pessoa que tendo um cão adestrado, adaptado a participar dessas atividades, vai ter um animal que vai desfrutar de muito exercício físico, de companheirismo e de uma vida saudável junto ao lado do seu dono. E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre o exercício físico. E em especial, eu quero falar sobre a bicicleta, ensinar o cachorro a andar, trotar ao lado da bicicleta. Vou falar sobre isso hoje, depois da vinheta. Então, pessoal, beleza? Já em Teixeira na área, mais uma vez, vamos falar de cachorro? Então, eu quero falar hoje sobre o exercício físico, em específico a bicicleta, né? Como ensinar o cachorro a trotar do lado da bicicleta, andar e depois trotar ao lado da bicicleta. Eu gosto muito da bicicleta. Por quê? Porque, às vezes, você pode jogar uma bolinha com o cachorro, você pode levar ele a nadar, né? Joga a bolinha ali, nada no lado e tal. Pode caminhar com o cachorro. Só que, às vezes, uma pessoa que mora numa cidade não tem, às vezes, distante de um parque, não tem tanta oportunidade. E aí, sobram as opções de caminhar com o cachorro, correr com o cachorro ou levar o cachorro ao lado da bicicleta. Qual é o diferencial da bicicleta? O diferencial é o seguinte, se a pessoa corre, como eu corria ano passado, corria bastante, legal. Pegava sem correr, meu cachorro corria uma hora, uma hora e meia, meu cachorro. Porque o animal treinado vai embora. Então, quando eu voltava, eu estava satisfeito, saciado e o cachorro também. Mas tem gente que não tem essa habilidade, essa disposição de correr, mas pode lançar a mão de usar a bicicleta, né? Que é o instrumento. Então, se você ensinar o animal a andar e depois trotar ao lado da bicicleta, você pode, imagina, em meia hora, fornecer uma boa dose de exercício físico. Imagina, meia hora de trote é uma boa dose de exercício físico. Meia hora, 40 minutos, 45 minutos de trote é uma boa dose de exercício. Então, eu vejo uma opção para quem não tem muito tempo e não tem a habilidade ou a disposição, ou, às vezes, uma pessoa de mais idade não vai querer correr com o cachorro, ela pode andar, né? Para quem está andando na bicicleta, é tranquilo, pedalando tranquilo, e é um ritmo bom para o cachorro fazer um jogging, né? Correndo, né? Tipo, é uma corrida de longa distância, não é disparada, não é galope, né? Então, eu vou mostrar umas filmagens de como eu inicio um cachorro ao lado da bicicleta. Os exercícios, os primeiros exercícios que eu faço para ensinar o cão a andar e trotar ao lado da bicicleta, tá bom? Então, vamos dar uma olhada aí nas filmagens. Então, é importante o cachorro conhecer o comando junto, obviamente, saber andar na guia ao lado. O que eu faço no primeiro momento é apresentar a bicicleta para ele. Eu coloco a bicicleta ao meu lado, no meio dos dois, entre mim e o cachorro, tá? Esse cão aí, ele nunca fez nenhum exercício desse tipo, tá? Ou seja, ele nem conhece uma bicicleta. É a primeira vez. Eu começo andando em círculos para cima do cachorro, em direção a ele, fechando o animal. A minha preocupação inicial é a seguinte. Eu não quero estar andando de bicicleta na rua e o cão, distraído, atravessar na frente da roda. O que pode causar um acidente é até sério. Eu posso cair, me machucar, machucar o cachorro, né? Quebrar a bicicleta. Então, eu ando para cima do cachorro porque eu quero que ele tenha um certo respeito, um receio da roda. Então, veja bem, ele, como ele nunca viu essa situação, ele mantém uma distância da bicicleta. Com o passar do tempo, essa distância aí vai diminuir, ele vai relaxar mais e ele aproxima. Ele fica coladinho na bicicleta. Então, já aconteceu de eu estar andando com um cachorro que já é treinado e ter um pequeno espaço e eu passar ele, a bicicleta e ele ali tranquilo. Ele quase encostando nos pedais. Esse animal aí é novo, é um animal de um ano e três meses, um ano e quatro meses de idade, por aí. Um animal que recém começou um trabalho de guia. Agora eu uso a bicicleta para cima dele para intimidá-lo. Eu quero que ele fique com receio da roda. Eu quero que ele descubra, ó, a roda é perigosa. Eu não quero que ele descubra isso quando a gente está andando, né? Eu não quero que no meio da rua ele se atravesse na frente da bicicleta. Muito bem. Ele fica um pouco para trás, né? Vou ter que dar um puxãozinho na guia. Preciso incentivar o animal. Pode chamar o animal, dar o comando, puxar. Quando eu percebo que ele está mais confortável com a bicicleta, ó, mais uma vez, quando ele está distraído, eu uso a roda. Quando eu percebo que ele está mais confortável, mais relaxado, aí eu posso montar na bicicleta e começar devagarinho a pedalar. Vamos ver. Imagina, você tem que entender que toda a situação que é nova para o cão, ela é assustadora, né? Ele não entende o que está acontecendo, aquele objeto ali, ele não conhece, ele não entende e ele fica receoso nos primeiros momentos. Então tem que ter essa compreensão. devagarinho, é muito importante lembrar o seguinte, tá? Essa gravação foi feita quando a gente começou a gravar, estava um dia nublado, achei até que ia chover, acabou que as nuvens foram embora, abriu um sol bastante forte, aí já era por volta das dez e meia da manhã, não é o melhor horário para andar de bicicleta com cachorro. Como a gente foi só apenas fazer uma gravação que durou aí 15 minutos com cachorro, não foi problema nenhum. Mas o ideal é escolher momentos, os horários frescos do dia, né? De manhã cedo ou tarde cedo, o pôr do sol. Olha só como ele já está acompanhando bonitinho, está relaxando mais. É um trotezinho, tá? É um trotezinho. Você quer fazer um exercício de longa distância, tem que ser assim um trotezinho mesmo. É uma corrida de resistência. E lembre-se sempre de tratar o animal, é como se fosse um ser humano, você não vai se pegar e sair correndo duas horas, não tem como. Você vai correr aí 15 minutinhos, depois 3 vezes por semana, depois 20 minutinhos, vai aumentando a duração da corrida. Tem que tratar o cachorro como um atleta. Isso é condicionamento. Às vezes ele fica para trás, olha. Ele fica para trás, eu dou um puxãozinho na guia. É normal, ele nunca fez isso. Esse animal aqui em específico, a tendência dele nesse primeiro momento foi ficar para trás. Tem outros cães que querem já sair na frente. Eu prefiro trabalhar esse animal até mais fácil, esse que fica para trás. Porque daqui a pouco, saindo com ele 3, 4 vezes, ele já gosta, ele já vai querer acompanhar melhor a bicicleta. O ideal é que ele fique com a cabeça dele mais ou menos a altura do meu joelho aí. Do meio para frente da bicicleta. Conforme ele foi melhorando, eu começo a andar em linha reta. Olha, atrasou de novo. Atrasou de novo. Ele está um pouco distraído, né? Cada vez que ele dá uma atrasada, olha, dou um puxãozinho na guia. Olha, está melhorando. Está soltando mais. Está relaxando. Lembre-se, pessoal, o asfalto, o asfalto é muito abrasivo. Pode machucar a almofada plantar do cachorro. A almofadinha dele, a sola do pézinho dele, dos dedos dele. Então, tem que ter cuidado. Com o tempo, ele vai enrijecendo também. Você tem que prestar atenção nisso. Não precisa nem falar sobre o sol quente, né? O sol quente no asfalto machuca, queima, derrete a pata do cachorro. Mas, mesmo nos horários frescos, o atrito contra o asfalto machuca a pata do cachorro. As corridas têm que ser de curta duração, de preferência como nesse ambiente aí, um areião, uma calçada. Pode ser no asfalto, mas o animal tem que ir se condicionando. É uma questão de condicionamento. Olha só como já está correndo bonitinho. Eu estou acelerando. Eu estou exagerando um pouquinho aqui, porque, num pequeno vídeo, eu gostaria de mostrar o máximo possível. Então, eu estou exigindo um pouquinho mais dele, do que eu exigiria normalmente. Estou tentando tirar o máximo de proveito nesse vídeo. Mas, já deu para perceber que ele começa a gostar da coisa. Começa a entender o que está acontecendo. aí, parou, ele relaxa. Depois, ele aprende, quando você para com a bicicleta, se você quiser atravessar uma avenida, esperar o movimento passar, o trânsito, ele aprende isso, sentar do lado da bicicleta. Um detalhe aqui agora, eu gosto de pegar a guia dobrada dessa forma, porque, se o animal, por alguma razão, dá um puxão, leva um susto, o que acontece? Eu não ponho o polegar. Se ele dá um puxão, eu não caio, não afeta a bicicleta, o guidom da bicicleta. É uma guia sobrando, que eu seguro ali, sem o dedão. Se levar um tranco, eu tiro a minha mão, o cachorro continua preso, mas não afeta a bicicleta. Se a guia está esticada, pode acontecer isso. E se a mão está firme, eu posso cair. A bicicleta vai puxar para um lado, ou para a direita, ou eu vou exagerar, ou para a esquerda. Ou vou puxar para a direita e cair, ou vou tentar contrabalancear para a direita e cair para o outro lado. É ruim. O cachorro pode desequilibrar. Então eu deixo essa folguinha, sem o polegar, para não machucar o polegar, se ele dá um puxão, eu tenho tempo de me organizar, de retomar o equilíbrio. Mais uma vez. Tem a folga. Então não me afeta. Não afeta a minha direção. Bom, esse aí é o Guará, esse animal aí de um ano e quatro meses, que pela primeira vez aprendeu, a sua primeira experiência, andando ao lado da bicicleta. Muito bom. Então, pessoal, é dessa forma que eu inicio um cão. Tem que ter paciência, o animal tem que ter já o comando junto, saber andar do lado com a guia frouxa. Escolha um lugar, tipo assim, um lugar tranquilo, amplo, que ele possa entender, perceber, se acostumar com a ideia de bicicleta. O animal fica constrangido. Toda situação nova deixa o animal meio tenso, deixa ele acostumar, começa a andar em círculos, quando vê que ele entendeu, vai em linha reta, vai riscando. Você vê que não é demorado. O adestramento, ele não precisa ser demorado. Ele tem que ser gradual. Você tem que respeitar o animal, respeitar o aprendizado dele, deixar ele entender o que está acontecendo. Isso não significa que vai ser lento. Pelo contrário, se você respeitar e fizer um trabalho de forma gradual, é rápido. Você vê que no final ele já estava atrasado, o cachorro novo, não tem condicionamento físico, não está acostumado a correr. Então, agora o que acontece? Ele precisa, então, aprender a andar do lado da bicicleta, entender a posição dele, sem atrasar, sem adiantar. Ele precisa, com condicionamento físico, ele precisa pegar o gás, acostumar a correr. Depois, ele precisa se ambientar, se eu for andar pela cidade, pelas calçadas, ele vai precisar se acostumar com esse ambiente novo. Então, são vários fatores, vários aspectos, que vão influenciar nesse exercício. Mas é muito bacana. Eu recomendo, eu andei muito de bicicleta com o cachorro. Então, você vai uma hora, depois do cachorro treinado, você vai uma hora, um trotezão assim bom, o animal fica musculado, bota um peitão assim atrás, uma coxa, fica um bicho bonito, gosta, fica saciado. Em termos de exercício físico, fica tranquilo. Você volta para casa, o bicho quer tomar uma água e dar uma esticada, uma relaxada. É bom para a gente também, eu estou precisando uma pedaladinha para entrar em forma, eu estou fora de forma e é bom para o cachorro, o cachorro agradece. Bom, por hoje era só, espero ter ajudado. Um abraço a todos e até a próxima.